Chegou o Kamosapur aqui no servidor chinês e nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês as minhas primeiras impressões ao jogar com o Kamosapur que eu posso já adiantar pra vocês. São bem positivas. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksang Seiya e bora! Então conferir o Kamosapur. Ele não teve nenhuma alteração, tá? Mas ele teve algumas adições do texto e tal que não tinha no servidor chinês, mas ainda continua... Olha, no servidor de teste, mas continua com a mesma play. Então o ataque básico dele, ele continua atacando o inimigo e aplicando um selo de gelo e podendo congelar o inimigo também nesse ataque básico, tá certo? Então esse segundo aqui é a probabilidade que ele vai ter de acerto de status e o primeiro é o dano. Então ele só tem 100%. Não precisa deixar ele no level 5, tá? Você vai precisar de mais de acerto de status aí quando você for utilizar o ataque básico que não é o foco do Kamos. O Kamos é aquele personagem que você vai querer utilizar ele toda rodada pra usar a skill 2, pra tentar congelar, tá certo? A sua skill 2, ele vai aplicar aí o ataque dele em área, podendo congelar, né, os inimigos. Então esse último aqui, 40, 30, 25, 20% é a probabilidade inicial, né, de acerto de status, né? E depois mais o seu acerto de status pra congelar os inimigos. Ele vai causar em um único inimigo mais dano do que o normal, conforme a quantidade de selos que aquele inimigo tiver. O dano ainda tá aleatório, nem sempre quem que você seleciona vai sofrer esse dano bônus adicional por selo de gelo também. E ele aplica selo de gelo também em área com essa skill. Só que ele aplica depois, né, que o dano é causado, vocês vão reparar aí também. Então ele começa aplicando um selo de gelo na sua skill 4, ok? Aqui eu não sei se um dos textos aqui dá essa probabilidade, porque o que que rola? Aqui fala que ele vai aplicar um selo de gelo ou é a probabilidade de aplicar o dano de gelo, né, a geladura. Então eu fiquei confuso referente a isso daqui. Eu acho que deve ser geladura e ele aplica desde o level 1 um selo de gelo em todo mundo. Mas isso pra ter certeza mesmo, só quando eu tiver a oportunidade de jogar com ele level 1 ou chegar no servidor global, né, já com as suas questões de tradução. Porque tá muito confuso aqui selo de gelo, congelamento e geladura, fica tudo congelamento aqui. Na hora que a gente vai traduzir é congelamento, congelado, então tá um pouquinho chato essa parte da tradução. Mas eu acho que é 100% de aplicação de geladura quando o inimigo estiver congelado e tal. E temos o Skiff também. O Skiff, esse aqui, ele só começa a curar a partir do level 3, mas desde o level 1 ele já utiliza. Você tem que gastar energia pra ele aplicar nos seus aliados também. No level 5 fica bem fácil, um cano já ativa ele, já deixa ele, tipo assim, atento. Na hora que algum aliado tiver aí menos de 50% do PV, vai aplicar e é bem, bem legal, tá? É bem melhor do que eu imaginava que seria, porque até mesmo muitas vezes o inimigo vai focar em acertar um único aliado. E aí esse aliado que está sendo focado, o Camus vai lá e protege ele até a próxima rodada dele. Aquele lance de, ah, que eu te vi lá no meu vídeo do servidor de teste do personagem ficar várias rodadas preso, não está acontecendo agora. Vocês vão ver aí nas duas plays que eu vou trazer aqui pra vocês, que chegou a vez do aliado, aí ele tira o Skiff, tá certo? Ele só pode aplicar em um único aliado, também só fica um Skiff ativo no campo. E ele não muda. Aplicou, fica aplicado. Então, é bem legal essa parte aqui do Skiff. No geral, é um personagem que eu gostei muito de jogar. Eu vou mostrar aqui as plays pra vocês e depois eu trago aí o meu veredito. Antes de aparecer as plays, eu gostaria de apresentar aqui, pelo menos, os personagens que temos dificuldade a usar a abrir de gelo. Personagens imune, personagens que saem do congelamento, personagens que purificam, são muito chatos. As mesmas fraquezas, quando você vai usar o Dual Cambus, pra usar a estratégia do congelamento, vai manter. Literalmente, tá? Isso daí vai ser mantido. Então, você vai ter que ter um banimento aí, bem estratégico. Principalmente contra o Tanato. Se você já tem o Alone em Lost Canvas, você usa ele pra atrasar a barrinha do Tanato, já que ele enche muito barrinha, que é um ataque em área também. E ele ainda aplica a geladora do inimigo, que é aquele dano que ele aplica depois que o inimigo joga e aí enche a barra do Tanato Serafina. Então, é chato enfrentar o Tanato Serafina, mas se você tiver um Alone, já vai combar legal aí também. Então, bora lá pros plays. Nessa primeira play, eu gostaria de apresentar pra vocês, mesmo pegando o vaquinha com o cara, usando um kiki, que ele tá muito legal, mesmo sendo um único personagem de gelo. E esse é um dos maiores diferenciais que eu vejo do Camus Sapuri, tá? Que ele não depende do Camus clássico, igual é o Yoga Divino, igual é a parte de congelamento do Camus Divino. Já que o Camus Divino, a gente utiliza ele com a estratégia da reflexão de dano e também da estratégia do congelamento, né? Então, bora lá. Então, tá aqui o Gestalt. Vamos ver o combinho do Gestalt, que tá muito legal o combo do Gestalt com o Camus Sapuri. O Gestalt tá muito AP, já aumentou o custo ali do Aldeba Divino. Então, como as plays vão ser muito grandes, por isso que eu vou deixar só duas plays aqui. Mas tem a live também, mostrando as lutas, tá? Então, com apenas um selo, fui bem roubado aqui. Apliquei o congelamento em quatro. O Skiff bugou, mas eu acredito que esse Skiff era pra ter ido no Kayn, tá? Mas o Skiff ficou bonito ali no meio, né? Já se preparando o caixão do Kayn, né, coitado? Porque o Aldeba marcou ele, então é um hippie demais. Então, continua ali, perdeu uma vez ali o Gestalt. Dez flechinhas para o nosso inimigo na rodada dois. O Aldeba foi sugado. Então, tá todo mundo ali com dois selos. Então, não estou enfrentando o Shum M&M, porque se enfrentar o Shum M&M, o selo diminui bastante. Aí incomoda aí a evolução do congelamento do Camus, né? Que quanto mais selo, mais bônus de congelamento ele tem, tá? Não fica escrito isso na tradução, mas é o efeito. Quanto mais selo, a mesma coisa dos Camus normais. Embora que ele congelou apenas dois, né? Mas ali foi jogado de mestre na rodada um. Foi a única vez que aconteceu ele congelar quatro inimigos na rodada um. Isso com o acerto de status mediano, que é o do nosso duelo sagrado. Então, causei bastante dano ali no Doku, né? E, felizmente, o Aldeba ali pegou bastante dano também. Então, já arrancou a alma do meu Shum. O Kano vai tentar... Ah lá, os inimigos já estão com quatro selos. Quando o Camus jogar, ele já vai colocar mais um selo e todo mundo vai ficar com cinco selos. Então, é o ápice, assim, do Camus Sapuri. É oito por cento, né, pra cada selo. Então, vai dar quarenta por cento, mais oitenta, sete, quatro, sete, dois, quarenta. Oitenta por cento, que ele vai ter de acerto de status aqui, ó. Aí, ele congelou mais... Não dá pra saber se foi o Shiryu, mas o Hags e o Doku foram congelados ali. Mas, se vocês quiserem reparar no dano dele, vocês dão um pause no momento que ele usar a sua skill 2. Porque você vai ver que um inimigo vai ter um dano mais aumentado. E olha isso daqui. O nosso Gestalt, ele tá no skip. E o Gestalt, ele consegue usar seus ataques passivos ainda. Isso é muito roubável. Como se é qualquer aliado que consegue jogar, mesmo exilado, né, que o Gestalt joga exilado, vai jogar aí também, né. Eu acho que alguns efeitos passivos, tipo o Dual Bar, fica bom funcionar ainda, né. Não cheguei a ver ficar com o Tainatus. Não é porque eu não testei o Tainatus aqui. Os inimigos também estavam utilizando o Campo Sapuri. Não aconteceu. Já aconteceu o Tainatus ficar no skip, né. Tudei mais um ataque ali. Já congelou. Outro detalhe também, ele congela congeladura, igual é o Yoga Divina. Então ele aplicou a geladura no inimigo, o inimigo jogou, tomou o dano da geladura, ele pode congelar. Isso também é bem roubado. Às vezes o inimigo descongela, toma o dano da geladura e congela novamente. Vamos ver se isso vai acontecer. Acho que aconteceu ali com o Doku, não tenho certeza. Agora perdi o time. Mas acho que vai acontecer mais isso aqui nessa luta ainda. Aí ele tentou ali no... Nosso amigo, não conseguiu. No Camus, né, eliminar o Camus. Aí causei bastante dano ali. Vamos ver se... É, agora eu acho que eu vou vencer ele e o cara vai desistir. Então, olha só a eficiência que ele foi pra congelar os inimigos sozinho. Então, ele tá um bom DPS assim de congelamento. E sem a dependência do outro personagem de gelo. Vou mostrar aqui os dados pra vocês. Então, ele congelou aqui infinitas vezes. Daí só. Que tanto. Mas, ele, como vocês puderam ver, ele joga sozinho. E isso é um grande diferencial no Camus Sapore. Deixa eu mostrar agora uma outra play. Agora com o Camus Divino. E aproveita esse momento que a galera está entrando na luta. Pra deixar aquela moral, galera. Com seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Vocês estão ligados. Isso ajuda e muito aqui. E espero estar contribuindo com vocês aí, de alguma forma. Pra se motivarem, ou não, a pegar o Camus Sapore. Beleza? E deu uma acabada aqui bonita. Então, bora lá. Então, ativei ali as paradinhas. Eu testei também a Luna, né? Que eu falei com vocês que gostariam de testar. A Luna, a XMM. Ele não aplica dois selos na hora que chega a vez dele, tá? Inclusive, acrescentaram isso no texto. Ele só pode ativar um selo em área passivamente por rodada. Então, adicionaram isso no texto dele. Que eu falei com vocês que tiveram algumas adições de texto. Adicionaram também o selo, né? Que aumenta o acerto de status dele. Pra cada selo que os inimigos tiveram. E aqui, ele já não congelou ninguém. Pra vocês verem a comparação da outra rodada a um, né? Aí, o Camus Divino já chegou e congelou dois. Três, né? Que foi o... Como é que fala? O Aphrodite também foi congelado. Isso aí foi muito oportuno. O Camus Apuri tem que jogar primeiro que o Camus Divino. Ô, Ney, qual que é o congelamento mais interessante? Do Camus Divino. Anula duas ações. Porém, você usar a skill 2 do Camus. Ele aplica um selo de gelo. Que agiliza o Camus Divino a congelar também, tá? Então, tem que ficar ligado. Aqui, eu tô aplicando o Tannatus. Ela tá vendo, ó. Ele saiu. Congelou de novo. O Tannatus vai acontecer isso mais uma vez, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver se ele vai congelar agora. Não, não tá na vez dele. Não tem como ele tomar esse dano, não. O Oneros ali nada a ver com 0 pontos de vida em campo. Mas eu executei ele pra não ter problema, né? Olha lá, o Kayn descongelou e congelou. A Atena, eu acho que descongelou e congelou também. Porque eles já estão com 5 selo, né? Ali, infelizmente, o Tannatus vai sair passivamente do congelamento. Mas olha o tanto que eles estão congelados. Vou tentar aplicar o gelo divino. Apliquei aqui, ó. Ficou, olha lá, congelou. Depois que ele atacou, por causa da geladura. Só que aí ele saiu do congelamento de novo. Por causa que ele deu ataque em Aro. Então, isso tá muito roubado do Camus Sapuri também. Então, vamos ver aqui a Atena. Ela vai sair. Ó, saiu ali. O Kayn congelou novamente, se não me engano. Saiu e congelou novamente aqui. Cara, é surreal. É surreal. Tá muito foda o Camus Sapuri. Eu estou sofrendo aqui. O Camus, o Tannatus, com a sua... de... poeira estelar, ele ainda deu sua ataque em Aro. Roubado. Agora, olha só, não temos mais o gelo divino e ele tá congelando ainda os inimigos depois que eles jogam. Pra vocês agora não confundirem que temos o gelo divino. Só foi a Atena ali. Olha lá, saiu de novo e congelou. Ai, cara, tá muito roubado. Ele tá muito da hora. E eu sufocando ali pra enfrentar o Tannatus. E eu tô dando um ataque básico por causa que o Doku ficar dando ataque em área faria o Tannatus encher muita barrinha, né? E aí ele recuperaria a vida. Que aqui ele tem roubo de vida, né? Como ele tem roubo de vida no oitavo sentido, nos duelos sagrados, ele fica com roubo de vida. E agora eu comecei a usar o... Como falam? Os 100 dagões. E esse aí é um pouquinho do Kamus Apuri. É um personagem que eu gostei demais. Ele tá muito simples de ter utilizado, tá? Ele é quase um Kamus divino, só que ao invés de ter a reflexão de dano tem a proteção do Skiff. E ele aplica o selo de gelo sozinho também. Então ele não depende de outros personagens. Isso é o que chama mais atenção do Kamus Apuri também, tá? No caso, eu gostei demais. Super recomendo. Eu vou fazer ainda um vídeo de sugestões de upskill e falar detalhadamente pra que serve deixar um skill alto e um skill baixa aqui pra vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal pra quando eu soltar esse vídeo vocês já ficarem mais inteirados sobre o guia de upskill do Kamus pra não ficar o vídeo muito grande também. E pra conteúdo daqui a um mês se vocês quiserem pesquisar, já tem aí separadinho. E semana que vem, ele saindo nos duelos galácticos, provavelmente ele deve estar nos duelos galácticos. Eu tô com bastante expectativa que ele deva aparecer. E aí eu trago também o vídeo mostrando o seu desempenho e as builds de duelos galácticos que eles estão utilizando e vermos se o dano realmente do Kamus Apuri vai estar legal ou não. Aqui o Kamus dele tá legal. Ó o dano dele tá legal. O dano dele tá legal porque ele era praticamente o único DPS, além dele ser dos últimos que finalizou, né? Mas o dano dele não é grande coisa assim. Mas o detalhe é, aqueles cinco selos de gelo, será que ele realmente vai causar muito dano? Fica aí essa curiosidade que a gente tem que ver nos duelos galácticos também caso alguém tenha interesse em usar ele com uma build mais de dano. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão, alguma dica sobre o Kamus Apuri, deixe aí nos comentários também que eu não passei aqui que sua dica também pode me ajudar a explicar o Kamus Apuri melhor em futuros vídeos. e a gente se vê então na próxima. Valeu e fui!